Os números da Unimed Fortaleza hoje, vamos lá, quantas unidades hospitalares, quantos hospitais? Dois, né, Hospital Unimed Sul e Hospital Unimed. Clínicas tem? Clínicas específicas? Cinco clínicas, né, espalhadas por toda a cidade, seis unidades de atenção integral à saúde, que é aquele médico de família que faz aquela visão holística inicial do paciente, dois centros de imagem, como eu lhe falei, nos nossos dois hospitais, onze laboratórios, onze postos de laboratório, tá certo? Uma unidade de medicina preventiva, tá certo? Um home care que tem mil e duzentos clientes. Um home care que é equiparado a um grande hospital no seu domicílio. Dedicado. Mil e duzentos clientes a gente atende, certo? Pronto atendimento. Três prontos, mil e duzentos leitos, né? É, mil e duzentos leitos, que vão de várias complexidades, desde o atendimento primário, que é só questão de antibiótico, até uma UTI que a gente monta na... A maioria são idosos? A maioria é idoso. Pô, Marco, mil e duzentos. É, mil e duzentos. Olha o tamanho dessa operação. Mas deixa eu completar aqui, centro de imagem, pronto atendimento. Nós temos três prontos atendimentos, né? Um em Maracanau, um na Bezerra de Menezes, o novo agora, que é o pronto atendimento ao Deota, que... não viu ainda, não? É o da Rui Barbó, da Barão de Estudas? Da Santos Dumont. Não, eu vi que tá em construção lá, né? É, vamos entregar daqui pro próximo mês. Ali é um pronto atendimento. É. Marco, não quero cortar teu raciocínio, não. Se eu sofrer um acidente em casa ou... Eu vou fazer o virtual, o pronto atendimento virtual, não posso esquecer, né? Porra. Aí eu sou um... Vou atropelado, né? Eu vou pro JF ou posso ir pra uma Unimed, uma dessas unidades da Unimed? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha que você tem decidido. Em Fortaleza, se você tiver um trauma grande, que você seja um politraumático, a classificação do cliente, politraumático, que é aquela que você tem trauma em várias regiões do corpo, tá certo? Afeta várias regiões. Só tem dois cantos pra você ir, mãe. Ou o IJF ou o Hospital da Unimed. Tá certo? O Hospital de Médio, o Hospital Primeiro, o HRU. Só esses dois hospitais na cidade. Tô lhe dizendo como médico, viu? No nosso hospital, entre... É ouvindo, Luciana? Entre especialidades de presenciais e sobreaviso, a gente tem mais de 30. Vai pedir. Entre presencial e sobreaviso... Isso é um conselho de um grande médico que, por sinal, é presidente da Unimed. A Unimed só tem dois hospitais pra politraumatismo. É. É o IJF e o Hospital da Unimed. O geralzão ali da Visconde do Rio Branco. Porque, por exemplo, uma emergência clínica, aí você vai pro Hospital Geral. Cardiológica, vai pro Hospital de Messejana. Mais um... Politraumatismo. Você tem que procurar esses hospitais. Quantos leitos, a Unimed? O Hospital da Unimed tem 340 leitos. O Sul tá com 150. Mas vai pra 200. Mas vamos pra 260 e vamos chegar a 600 leitos. É muita coisa, né? É muita coisa. Aí você adiciona mais 1.200 leitos residenciais, né? Cara, é uma grande operação. É uma empresa que tem um faturamento de 3 bilhões e 200 milhões. 3 bilhões e 200 anuais. Anuais. Quantas vidas? Você falou 300... 360 mil vidas. Mas a gente presta atendimento... A mais de 500 mil. A mais de 500 mil vidas. É o oitavo maior plano de saúde do Brasil em termos de faturamento. Mas o mais importante, a gente não visa lucro, a gente não remunera acionista. A nossa visão é campo de trabalho e remuneração justa pro médico, tá certo? E o mais importante, aquilo que está contratualizado. Isso é importante. O que está contratualizado, tá certo? Pelo nosso cliente. Porque assim, nós somos, Ricardo, um grande gestor... Nós somos gestores de um grande fundo mútuo. Tá certo? Isso é importante que o cliente, que a sociedade em geral entenda isso. Nós somos gestores de um grande fundo mútuo que um subsidia o tratamento do outro. E eu tenho que ter regras, critérios atuariais, certo? Para saber se eu tenho capacidade ou não de atender todo mundo. O médico credenciado, ele é atendido de graça? Não, ele recebe... Ele tem um plano diferenciado, né? Diferenciado. Subsidiado. Subsidiado. Isso é um dos nossos grandes diferenciais pro nosso cooperado. 3 bilhões e 200 milhões de reais de faturamento anual. Nossa perspectiva esse ano crescer é 14%. Olha aqui, vamos estar juntos. Você acaba bemolta. Tchau.